E o Rodrigo Viga volta do Rio de Janeiro para mostrar uma das consequências da ação policial que provocou a morte de 23 pessoas numa comunidade do Rio de Janeiro na semana passada. A partir de amanhã, a PM, então, Carioca, vai começar a usar câmeras no uniforme. Depois de muita expectativa, espera e até atrasos, enfim, as câmeras nos uniformes dos policiais militares do Rio de Janeiro começam a ser utilizadas a partir desta segunda-feira. Esse dispositivo já devia ter entrado em operação, em funcionamento, há mais ou menos 15 dias. Mas agora é para avaliar. A partir desta segunda-feira, agentes da Polícia Militar e batalhões, especialmente aqui da capital, Zona Norte, região Central e Zona Sul do Rio de Janeiro, já vão para as ruas com a câmera acoplada no uniforme. Esse é um dispositivo importante, segundo especialistas, para a transparência das ações, operações e intervenções da sempre atuante Polícia do Rio de Janeiro. O BOPE, tropa de elite da Polícia Militar Fluminense, vai ser o último numa fila de espera a utilizar esse dispositivo de segurança. Essas câmeras vão ser utilizadas inicialmente por aqueles agentes que fazem patrulhamento de rua. Mas o contrato firmado com a empresa contratada pelo governo do estado do Rio de Janeiro prevê que os 39 batalhões e as duas companhias destacadas independentes terão dispositivos disponíveis para os agentes de segurança. Na última terça-feira, 23 pessoas morreram em uma operação da PM e da Polícia Rodoviária Federal em confrontos com um traficante da favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte da capital. Para alguns especialistas na área, a utilização desse equipamento já teria sido importante para ajudar, inclusive, na solução da dinâmica daquilo que aconteceu na parte alta, na zona de mato da Vila Cruzeiro. E também ajudaria bastante a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que abriu um inquérito para investigar as mortes na Vila Cruzeiro. As armas dos policiais militares e rodoviários federais que participaram do confronto foram entregues à polícia na última sexta-feira para serem periciadas e para o confronto balístico do Rio.